Está chegando o grande dia da inauguração do novo ponte de Itarantim Bahia, em breve. Em breve, um dos melhores ponte de Itarantim vai se surpreender com tamanha possibilidade de atrações e um verdadeiro show de inauguração. Aguarde! Inscreva-se no canal! Com o apoio e o patrocínio de Maxwell Filmagens.